Olá, pessoal! Sou a Elaine e hoje é dia de contação de histórias aqui no canal com uma história muito legal, uma lenda, uma lenda do Paraná, a lenda das cataratas. Vamos juntos conhecer? A lenda das cataratas. Muito tempo atrás, vivia na floresta uma tribo chamada Caingangues. Era uma tribo muito grande, uma tribo que se alimentava com tudo que a floresta oferecia. Viviam da caça, viviam da pesca, dos frutos, de todos os alimentos que a floresta oferecia. Nessa tribo, todos viviam em harmonia, era tudo muito bonito. Vivia nela uma jovem muito bela chamada Naipi. Ela era filha do chefe da aldeia, muito destemida, muito valorosa por aquela tribo. Na tribo também, vivia um índio chamado Tarobá. Ele era muito valente, corajoso, um grande, mas um grande líder para aquele grupo. A Naipi, ela tinha sido prometida em casamento para uma figura que vivia nas águas. Era como se fosse um monstro em formato de serpente. Que medo! Ele boi, que medo que dava! O pai da Naipi prometeu que se esse monstro das águas protegesse aquela tribo, evitasse que o mal chegasse até lá, a Naipi se casaria com ele. Pobrezinha, ela nem conhecia e já era prometida em casamento. Porém, um dia, Tarobá estava passeando pela mata, caçando. Quando ele olha para as águas do rio Iguaçu, quem ele vê? A Naipi. Ele se apaixonou perdidamente por ela, por aquela beleza, aqueles cabelos negros como a noite, aquela pele tão linda. Porém, logo perceberam que eles não poderiam ficar juntos. A Naipi, tão logo quando viu Tarobá, se apaixonou por ele também. Mas também ela estava prometida em casamento. Quando descobriram esse casamento, a Naipi chorou muito, porque ela queria casar com o Tarobá. Foi então que o Tarobá teve uma ideia muito inteligente. Ele viu uma canoa no rio e combinou com a Naipi que naquela noite eles iriam fugir pelas águas do rio sem que ninguém percebesse para que eles pudessem ficar juntos e felizes porque o amor deles era um amor muito grande. E assim se fez. Quando a noite chegou, o Tarobá e a Naipi entraram na canoa e começaram a remar. Porém, quando o remo começou a tocar na água quem é que ouviu o barulho? Quem é que vivia naquelas águas? Ele mesmo, o grande monstro das águas. Quando ele despertou e viu que o Tarobá e a Naipi estavam tentando fugir, ele ficou muito bravo. E Tarobá e esse monstro travaram uma batalha. Tarobá muito valente, muito forte, destemindo e enfrentava aquela fera sem nenhum medo. Mas a fera era muito grande. Foi então que com um grande mergulho ela bateu a sua cauda na terra. Foi tão forte, tão forte e essa batida no chão, lá no fundo do rio que abriu uma grande cratera no chão. Sabe o que é uma cratera, né? Um buraco O rio vinha e caía naquele buraco formando longas cataratas A Naipi e o Tarobá começaram a remar e as águas iam puxando eles para aquele buraco E foi o que aconteceu A canoinha desceu catarata abaixo e desapareceram nas águas A natureza, a mãe natureza ficou com muita pena porque os dois se amavam demais e então abençoou aquelas águas transformando o Tarobá numa grande palmeira e a Naipi numa grande pedra uma de frente para a outra E todas as vezes que a gente visita as cataratas e tem um arco-íris da pedra na palmeira dizem os deuses que Naipi e Tarobá estão se encontrando Que bacana, né? Próxima vez que for visitar as cataratas procure verificar se não tem um arco-íris que liga a pedra nas palmeiras Se você ver, significa que a Tarobá e a Naipi estão se encontrando E é assim a lenda das cataratas do Iguaçu aqui do Paraná E aí, pessoal? Vocês gostaram da lenda das cataratas? Muito bom, né? Sabe como começou aquela grande cascata de água aquela catarata aquela cachoeira gigante Muito bem, vocês sabem que é uma lenda, né? A lenda é um tipo de história que um povo cria e vai passando de geração em geração pra explicar algum fenômeno Tem muitas lendas conhecidas e essa é uma lenda indígena porque ali na região viviam muitos povos indígenas e como explicar para o povo toda aquela água todo aquele lugar a beleza daquele lugar Então, é a origem da lenda das cataratas É uma história muito gostosa E aí você pode se perguntar isso aconteceu mesmo ou não? E isso é o legal das lendas porque você vai ficar com essa curiosidade e é uma ótima oportunidade pra você vivenciar um pouquinho da lenda quando visita as cataratas do Iguaçu porque quando visita o local você tenta encontrar esse arco-íris essa pedra essa palmeira pra ver nossa, realmente tá ali Será que eles estão se encontrando nesse arco-íris? E isso é o divertido desse livro o divertido dessa lenda Então, aproveite, deguste essa obra aqui é do André Ribas Vieira e da Melissa de Souza Ferreira Vieira É uma obra muito legal onde tem uma das versões da lenda das cataratas Fica a dica pra vocês aqui da leitura de hoje Se você gostou do nosso vídeo curta, comenta compartilha com os amigos se inscreva no canal vamos ajudar o canal a continuar crescendo trazendo bons livros e boas leituras Tá joia? Um abraço Até a próxima, pessoal!